Ano passado eu me inscrevi no Doitbom e em março eu recebi uma carta dizendo que eu tinha conseguido esse bônus. Eu consegui fazer um curso de alemão, eu recebi um certificado oficial que eu pude apresentar o cantão de Berna e o meu visto foi renovado. Eu me sinto mais incluída na sociedade e posso acompanhar o desenvolvimento pedagógico dos meus filhos. Eu recomendo Doitbom porque você tem a liberdade de escolher qual escola você quer fazer o curso de alemão e o nível que você precisa.